O que é o engenheiro Augusto Abreu Nunes? O que é o engenheiro Augusto Abreu Nunes? Mas foram de facto os pioneiros, aqueles que tiveram a genialidade de perceber que esta região deveria avançar e desenvolver-se economicamente e humanamente através desta atividade económica, são sempre merecedores do nosso apoio. Para além disso, é alguém que deixa no plano pessoal uma marca muito interessada sobre todos aqueles que com ele contactaram, pela sua simpatia, pelo seu exemplo de vida, pela sua dedicação à família e pelo seu amor a Cascais, o seu aconselho e ao Estoril. Esta marca turística que todos nós temos a obrigação de andar com ela ao colo, porque o nosso futuro, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações, isso depende-se. Obrigado.